Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês porque eu tinha parado de gravar vídeo Desculpa gente, é porque eu tinha muita coisa pra fazer e assim, aí não deu muito tempo pra gravar os vídeos pra vocês Mas hoje eu tô de volta pra gravar um vídeo, só que esse vídeo é especial, cantando música Eu sei que vocês já viram vários, vários vídeos meus cantando música, mas essa é uma música que vocês nunca ouviram falar no meu canal Então gente, já deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não pode ver Ative o sininho das notificações e compartilhe para os seus amigos e para os seus familiares Então bora lá! Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração acendido a seguir os seus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Eu vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Tamos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Tamos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só te fez Um que vale mais que dois Ou três Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um, 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 um Gente, essa foi a música Foi mais ou menos Um pouquinho curtinha, um pouquinho longe Um pouquinho longe, um pouquinho curtinha Mais ou menos E eu acho que vocês gostaram bastante Eu não sei Vocês vão deixar aqui embaixo nos comentários Se ainda tiver comentários, né? Se tiver é porque eu não sei Se tem comentários E também tem os cards aqui em cima Ou aqui em cima Eu não sei Onde que tá? Onde que tá a produção? Onde que tá a produção? Pra cá, gente É pra cá, Prontão? É pra cá, gente Então, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem muito, 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 muito like E a meta de vocês É 100 mil likes Eu sei que vocês conseguem Vocês me amam muito Eu amo muito vocês E eu sei que vocês conseguem Beijo Tchau Gostou? Gostou? É bonita a música?